O que é isto? Diz a profecia que uma noite escura e sombria em que nem a lua brilhará no firmamento da mistura que a tona da água se parecerá com o mais profundo e assustador nos oceanos quando os astros se alinharem perfeitamente e o medo de estar no mais íntimo de todos os seres marinhos nessa noite, a noite das noites a fúria do mar nos carciai e o destino tomará conta das nossas almas nessa noite, todos os navios, barcos e bandejas serão destruídos e não plegarão todos os marinheiros, piratas e capitães poderão Dois, sete Um Um e apenas um sobreviverá Um simples marinheiro ao passar a permitir a entrada de um marinho Este poderá contactar com os seres aquáticos e conviverá com eles tão naturalmente que não tardará até que se perca de amores por uma sereia Com esse amor virá a tragédia, a desgraça, o infortunio e o fim do mundo como conhecemos Com esse amor, e por causa dele, não haverá mais vida debaixo de água Tenho de avisar toda a gente, o fim pode estar ao próximo Uma profecia terrível sempre ao cima, preparem-se Os sinais são claros e os tempos são de mudança Teremos de tomar providências Pronto, logo é o vejo, chanfrado, com mais uma das suas teorias da construção Calma-se Lá para a esperança, cuidado, estarem em conta dos memórios nas camas Porque é visível com um barco barco Há mais peixes no mar Avô, o que se passa? Não recomeças com as tuas histórias, Ana, vamos para cá Mas querida, desta vez é a sério Enquanto estava de volta dos meus livros, descobri uma profecia terrível Não te faças essa cara Eu sei, pode parecer tudo muito buscado, mas os sinais, os sinais, batem todos certo Não posso crer, o que vamos fazer? Há alguma forma de evitar esta desgraça? Não sei, é o nosso fim Terei de consultar todos estes livros Até descobrir uma solução Teremos de conseguir nela Juntos 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 Do teu olhar, tão lindo Não vai saber se o mar traz a mim Vai cá ver, vai lá meu céu Se eu bailar no meu papel Não vou ao mar Do every night e do onde eu Quero me cantar, sorrir e bailar Se eu認識 uma fã No Brasil... O alvo está em RC Esc元es? É a 있나 onde eu percebo essa Aguita aí firme! Pagar com o grande e virar fora! É o capitão! O prato está a subir! Estamos perdidos! É o nosso meio! Atenção, preguem os votos! Associa o órgão! E segredo que desejam todas as nossas mãos Para que nos seguiremos de baixo de água! Se eu bailar no meu pé Não vou ao mar Do elenar de ti com o dia Vou me cantar, me sorrir, vai lá, te ver sonhar contigo. Oh, por favor. Outro titânico, não. Estão de alguém? Não, vamos ver. Acho que estão. O que é que eu tenho? Da cintura para baixo. Não sei, mas são dois. E são tudo. Aquele braço tem unhas. É assim. Avô? 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 É ele? O que é que eu quero agora? O que é que eu quero agora? Vamos embora. Onde é que eu estou? Bem, estás no barco para o Pesquenado. Mas estamos debaixo de água. Vamos embora, porquê? Está. Então, e como é que é possível não estar a respirar? Avô? Como é que é ele respirar? Está escrito na profecia. Tudo bate certo. Então, e quem era aquela cerveja? Espera, as ciências existem. Como é que é possível? Aqui no mar, tudo é possível. Acredita, sou eu quem me diz. Não sou eu quem? Não sou eu quem? Nós somos dois. Vamos embora, tudo é possível. Vamos embora. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Que mais vais-te desejar Aqui no mar Aqui no mar É melhor cá, é melhor lá Posso jurar Que vais chegar a ver com a dor Felicidade e de verdade Apesar do mar E sempre todo aqui no mar Por todas as chão contentes A nossa vida é épica Na terra é bem diferente Passar da vida para andar A cultuar e nadar Não tem muito o que saber Andando a experimentar Vem que tu vais ver Aqui no mar Aqui no mar É muito fácil nem precisar Que tu as peças Saber que tu tens respirar Que vão me filmar Tu�� É muitoim doit Que tu tens respirar Que tu tens respirar Ahill O que é que faz agora? Isto não pode estar acontecendo. O que é que era aquela semeia? O que é que semeia agora? Não posso crescer. Calma, rapaz. Tens várias coisas com mais. Tens tranquilidade. Jesus, tranquilidade. A sua semeidora é um pouco para ajudar. Aplausos 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 Eu não consigo. Quando a vez fica completamente sem folha, eu... Tentinho, botar. Relaxa. É a cena do atume com batata. Atume com batata? Sim, atume com batata. Atume com batata! Atume com batata! Atume com batata! Aplausos Atume com batata! Ou mo jojo Tentinho com batata-capita 까 Instrumental Voz서 O que é que falaела? Aplausos Eu não consigo. Sandinho com batata. Aplausos Is오 F seleção O que é que é que é que é chale? Em новa A CIDADE NO BRASIL 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 Sem importância. Sem importância. Mas eu nem acredito que o que está acontecendo aqui dentro do mundo. O mar tem muito mais para descobrir do que aquilo que tu possas imaginar. Mas está ali a minha volta para perceber isso. Olha para aqui. Tudo para mim. Nem posso crer o que está a acontecer. Este segredo esconderia o que eu já vi. O melhor do que eu sou. Tudo tão bom. Há maravilhas, segredos então. Se veres bem, pensarás. O que mais querrás? Lá em cima já conheço. Há de tudo um pouco e mais. Mas aqui tudo é tão diferente. É aqui que eu estou bem. É o mar. Quero viver onde vocês estão. Quero ver como vocês dançam. Partilhar tudo isto. É o mar. 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 Para casa. Já. É o mar. É o mar. É. É o mar. A CIDADE NO BRASIL Deus do mar, que tu fizeste tremer todo o oceano, que da terra fizeste brotar água, tu que terminas a força das ondas do mar, faz com que esta profecia seja revertida e que tudo o que criaste não tenha sido em vão. Nada é fruto do acaso, a profecia está lançada, procura e acharás o que tanto queres encontrar, mas tu já sabes a única coisa que a poderá quebrar. Sendo uma prova de amor, em última instância um sacrifício, tal como Poseidon nos ensina. A profecia será quebrada e tudo será como no início, nem o sacrifício por amor mudará a nossa sina. Mas se a coragem para um ato de amor faltar, não restará outro caminho a não ser humano executar. Um sacrifício de amor, o marinhairo terá de me ver, nada mais que isto. Tenho de agir rapidamente, para o dia estar prestes a cumprir-se. Mas não há muito que possa ser feito. Não parta, meu filha! O que iria eu contar a Mel? Como irá ela reagir a este triste destino? O que vou eu fazer? Avô, estás bem? A profecia está prestes a cumprir-se. Mas há forma de reverter, não há, avô. Com a profecia tem que acontecer coisas terríveis, coisas terríveis! Mas a profecia está a acontecer e nós, no mar? Está. Mas há forma de reverter, não há, avô. A única forma de reverter é isto. É como, avô? É matar o ser humano. Não pode ser. Tem que ser pela vida de todos nós, debaixo de água. Mas não é justo. Temos de encontrar outra solução. Eu não sabia o que era amor, eu conheci a sua dor, mas não sei o que fazer, estou perdida. Não é o que tens de fazer isto. Só se foste tu é que eu morro isto. Tens de pensar no que é melhor para todos. Não há outra solução. Tens de ignorar o teu coração Eu sei que é difícil É o direito e tão O que me pedes para fazer Matar o que me faz viver Não é justo eu ter de escolher Eu sei que é difícil 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 Já sei que é difícil Mas por que terei ali este destino? Ele me merece Deve-se o balde para o canal escondido O gancho da Alteia vai estar lá Espera-me Percebiste? Sim Hoje Não sei mais o que fazer Nem a lua vai te descer Na escuridão Quando eu vi A mágoa no teu rosto O sorriso dos preços Quando eu vi Quando eu vi A mágoa no teu rosto O sorriso desfeito Quando eu vi Estou perto do país Por um acaso eu caí Alguém que me faz tão feliz Que este signo Estou a ser feliz Então, o que é que se passa? Marcaram os meus filhos dos peixões E ninguém me disse nada Filha, espero que saibas Não temos outra escolha E que nos perdoe-se Claro Não é natural para um homem Poder viver debaixo da água Vai contra todas as leis da natureza Infelizmente Não temos outra solução Como é que é que está a falar? Alguém me explique-se, por favor? Não temos outra escolha E ele disse não matar-te Um juro de ser retretor Assim que entrado no nosso mundo E que ameaça a vida de toda a comunidade A não ser que uma mulher que entrou nela mora A não ser que... Que tu moras Desculpa, sei que te traí e vou viver com essa culpa Até o fim dos meus dias, meu amor Meu Terei-te pedido de ter que partilhar este teu mundo contigo Foi provavelmente a melhor coisa que lhe aconteceu Eu só não moro na frágil de sorte ou por causa de uma profecia Mas se morrer agora Morro feliz Eu conheci o amor da minha filha Estou pronto Não, espere! Eu não contei toda a verdade Há outra solução O sacrifício de amor Abô Como é que pudeste contar-me isso agora? Como pudeste obrigar-me a fazer esta escolha tão terrível? Filha, eu estava com receio Quando soubesses Quisesse sacrificar-te por ele Eu sou demasiado egoísta para te perder Mas agora Que vejo o amor que existe entre vocês Não consigo deixar que seja a vossa filha Mata-me a mim! Da boa! Não, por favor! Mel Já se não vir tão velho Já não ia ter muitos mais na infatividade Assim Morro-se a ver Que és feliz Agora Um sacrifício de amor bastava E é um sacrifício de amor existir A profecia que vos atormentava Chegou ao fim! Avô! Estás bem? Sim, Mel Estou bem Deve que eu não estava à espera Avô! Estou tão feliz que não vos tenho alguma desindada de mal Nunca me iria perdoar Não Não dizes mais isso O que importa é que nós estamos juntos E temos uma vida pela frente A profecia que nós estamos juntos 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 A profecia que nós estamos juntos